Viveu a vida, deixa eu contar uma historinha, já que você contou uma historinha. Pode agora, pode contar a história que você quiser. O marido estava fazendo 50 anos de casado, e então ele resolve ter uma retrospectiva com a esposa. Ele disse pra ela, olha, eu me lembro quando eu casei contigo, eu tinha uma situação excelente. Aí casamos, vivemos uma crise, eu perdi tudo e você ali do meu lado. Aí eu me recuperei, fui criar gado, as coisas melhoraram novamente, e aí então eu perdi tudo e você ali do meu lado. Fui plantar, e aí veio os gafanhotos, comeram tudo e você ali do meu lado. Aí eu fiquei doente, momento mais difícil da minha vida e você ali do meu lado. E sempre ali comigo, e ela disse verdadeiramente, eu estou sempre contigo. Ele disse, pois é, cheguei à conclusão que você me dá um azadito. Então, o que acontece?